O ministro Dias Toffoli do STF, Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido da Polícia Federal e da PGR, Procuradoria Geral da República, e autorizou a abertura de um inquérito contra o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, por suposta fraude na delação premiada do ex-deputado estadual e empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia. O ex-parlamentar alegou às autoridades que teria sido ameaçado e coagido a fazer a delação, e ainda ressaltou que passou a trabalhar como agente infiltrado de Moro a partir de 2004. Com base nisso, a PGR considerou que o empresário pode ter sido vítima de constrangimento ilegal. O empresário teria apresentado a primeira prova de que ele foi usado ilegalmente como agente infiltrado de Sérgio Moro e do Ministério Público. Trata-se do trecho de uma sentença em que Moro elogia Tony pelos serviços prestados. Pelas redes sociais, o senador Sérgio Moro afirmou que sempre agiu para combater o crime e que as acusações seriam fantasias confusas. Ele também diz não temer qualquer investigação.